Fala combatente, tudo bem? Aqui é o Capitão Cacavo. Eu vou falar nesse vídeo a respeito do início da vida militar, lá na SpaceX, e te responder uma pergunta. Será que eu tô preparado? Será que eu aguento essa pressão da formação militar? Então se liga nessa mensagem aqui. Se você não tá inscrito aqui nesse canal, clica aqui e se inscreve pra você receber esses vídeos e conteúdos que vão te ajudar a iniciar a sua vida dentro da carreira militar. Então é o seguinte, quando a gente chega lá na SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois de ter sido aprovado num concurso público, você tem aquele primeiro contato com a vida militar, né? E é, obviamente, muito impactante, né? Então a gente sai da vida civil, muitas vezes você não teve contato com nada militar, nada. E aí você chega lá, né? Já tem aquela pressão, aquela correria, né? Você já tem que fazer um monte de atividades que normalmente a gente não tá acostumado a fazer. Mas a ideia é o seguinte, tudo lá dentro é progressivo, ok? Então nada, você vai chegar lá e do nada você vai ter que fazer uma porrada de coisa também extremamente desafiadora, arriscada. Muitas pessoas têm esse medo, né? De, nossa, será que eu vou fazer coisas arriscadas, né? E claro que não. Tudo é muito progressivo. Tudo é muito progressivo. Você imagina que os instrutores, o exército brasileiro, você imagina que eles iam pegar um monte de jovens vindo da vida civil, ia botar eles pra fazer coisas assim absurdas ou que ia cobrar deles também uma performance também absurda? Obviamente que não. Não faria o menor sentido. Então o intuito da Escola Preparatória de Cadetes é fazer com que todos os homens e mulheres que estão lá chegando tenham condições de crescer, de se desenvolver, de construir as habilidades da vida militar. Então é tudo muito progressivo. Você não precisa ter esse medo, esse receio do poxa, será que eu tô pronto? Será que eu tô preparado pra começar uma formação militar? Então é tudo, é bem devagar. Você vai chegar, vai ter as primeiras instruções sobre vida militar. Você vai aprender no início a marchar, a entrar em forma, o que é um pelotão, o que é uma companhia. Você vai começar a conviver com seus amigos, vai receber algumas responsabilidades básicas, por exemplo, limpeza do seu alojamento, limpeza do seu material, a sua apresentação individual, então a barba bem feita, o cabelo bem cortado, uma roupa bem limpa. Então são essas cobranças iniciais que vão criando e despertando em você um comprometimento maior, uma disciplina maior, uma observação aos detalhes maior, é tudo progressivo. E obviamente, com o tempo, você vai sendo cobrado cada vez mais, o grupo vai sendo cobrado cada vez mais, tá bom? Então não precisa se assustar, não precisa achar que de repente hoje você tem que estar pronto pra vida militar, porque você não tá. Eu não tava, Tiago não tava, Marcela não tava, a gente foi se tornando pronto lá dentro da escola, beleza? Então continua firme nos teus estudos, foca no que importa nesse momento, que é você se preparar intelectualmente, que é você ter um mínimo de condições também, obviamente, físicas, de passar no teste de aptidão física do seu concurso, é só isso. O restante confia na formação, confia nos instrutores, que o trabalho vai ser feito lá dentro. E de verdade, tanto a SpaceX quanto a AMAN, são escolas incríveis, e você pode confiar no tipo de formação que você vai receber. E com certeza, ao concluir tua formação, você vai se tornar um guerreiro, uma guerreira, pronta pra grandes desafios, não somente desafios militares, não somente desafios dentro da vida militar, como também grandes desafios na sua vida pessoal, que é um grande ganho que a gente tem na formação militar. então é essa mensagem que eu queria te deixar, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.